Olá, colegas, professores da Rede Estadual do Paraná, eu sou a professora Lívia e esse é o Na Trilha com o NEM. Hoje nós vamos continuar conhecendo um pouquinho mais sobre a trilha de aprendizagem de empreendedorismo, que faz parte do itinerário integrado da área de matemática e ciências da natureza. E para falar um pouquinho mais sobre ele, eu tenho aqui novamente a professora Melissa, que é técnica pedagógica de matemática no departamento do novo ensino médio. Seja muito bem-vinda, professora. Olá, bom estar aqui novamente. Muito bom ter você aqui. Então, continuando a nossa conversa, você já explicou no nosso último encontro sobre a estrutura da trilha, trouxe boas notícias para nós, professores, né? Falando de tudo que tem ali para nos orientar na condução dos estudantes para alcançarem objetivos de aprendizagem. Mas você falou que a trilha é separada em três sessões temáticas, uma por trimestre, não foi isso? Relembra? Isso, isso mesmo. Então, nós fizemos a trilha, né? Nós montamos a trilha, ela é anual, né? Então, a gente separou em três trimestres e esses trimestres, cada trimestre, a gente chamou de uma sessão temática. Então, a primeira, primeiro trimestre nosso, no empreendedorismo, é planejamento, é fundamental. Ah, então esse é o tema do primeiro trimestre. Então, hoje a gente vai falar sobre essa primeira sessão, né? Ah, então legal. E quais seriam, então, os objetivos, ou seja, as produções que os estudantes vão realizar nessa sessão aí? Então, os objetivos de aprendizagem, como eu já tinha comentado no outro nosso encontro, ele está vinculado aos eixos estruturantes, certo? Então, a cada trimestre, o estudante vai passar por várias experiências pedagógicas, né? Como pesquisa, debates e sempre no final do trimestre vai ter uma produção pedagógica. No primeiro trimestre, então, ele vai começar a ter essa experiência, essa vivência, de tentar pensar no modelo de negócio vinculado com a realidade dele e sempre pensando também na contextualização da realidade da região em que ele vive, né? E da região também onde o professor está trabalhando. Ah, isso é bem legal, né? De pensar no contexto que ele está. Eu lembro que você falou do estudante em ação, né? Então, a ideia da trilha é tornar o estudante mais participativo da aprendizagem dele? Isso. A trilha, não. O estudante em ação é uma parte, né? Que a gente faz um encaminhamento todo com metodologias, né? Ele vai trilhando esse conhecimento, ele vai adquirindo esse conhecimento, experimentando, experimentando, vivenciando e com isso ele não fica mais um aluno, um aluno estante. Ali só na carteira, sentado. Exatamente. Ele é um aluno protagonista, porque ele vai com vivências, né? Com experiências. Olha, eu fiquei animada para fazer essa trilha, né? E essa é só a primeira sessão. Bem, eu acho, né? Que os nossos colegas também já estão entendendo um pouquinho melhor, né? Do que que seria esse tema de empreendedorismo agora no ensino médio, né? Vai deixando a gente mais tranquilo, Melissa. Eu quero te agradecer pela sua participação, mas a gente ainda precisa depois conversar sobre mais duas sessões, tá? Então, vou deixar um convite para você retornar, tá bom? Obrigada. Eu quero agradecer quem assistiu até aqui, deixar o convite para os nossos próximos encontros, então, para entender um pouquinho mais sobre as outras duas sessões temáticas da trilha de empreendedorismo. Aguardo vocês. Até lá!